Olá, cursista, sou Joyce Vieira, e hoje nós aprenderemos a fazer um plano de aula utilizando o Writer da Switch Office, tá? da LibreOffice. Inicialmente a gente vai utilizar o navegador, que a gente tem dois navegadores, a gente tem o Google Chrome e temos o Mozilla Firefox, vou utilizar o Chrome, vamos fazer o download aqui da ferramenta LibreOffice, como é que eu vou fazer esse download, né? Primeiro eu vou pesquisar aqui no Google, posso utilizar o Google, no meu caso aqui já está definido na pesquisa padrão o Google, aqui digitei LibreOffice, LibreOffice, tá? E aí eu vou fazer download dele. Ah, mas eu tenho vários lugares que eu posso fazer download da Switch LibreOffice. Eu aconselho a fazer sempre do produtor do software, tá? Por quê? Sites como o Baixa Aqui, sites como o Tech Tudo, sites como o Softonic, eles são sites que algumas vezes eles vêm com ferramentas a mais, ou outras coisas que a gente não vai precisar. Então, é melhor baixar do produtor porque vai estar limpo, vamos dizer assim, vai estar somente o software que a gente quer, tá? Aqui já na minha primeira opção já veio, né? E aí ele vai vir assim, bonito, tudo colorido. Pra baixar, ele é muito simples, eu clico em Baixe Já, e ele vai fazer o download, tá? Aqui ele me mostra a página onde eu posso escolher, por exemplo, o meu sistema operacional, aqui ele pergunta aqui, ó. Se é pro Windows, aí você pode alterar, aqui no meu caso é pro Windows, você pode alterar. De acordo com o seu computador, você pode fazer o download aqui, tá? Outra coisa que também, caso você sinta dúvida, é, ah, como é que eu sei qual é o meu Windows, se é esse ou se é esse? Você pode vir aqui no botão iniciar, vai lá em computador, clica com o botão direito do mouse, ele vai abrir aqui as propriedades, ó. Você pode escolher aqui propriedades, e ele vai te mostrar aqui, ó, esse aqui é 64 bits, tá? Mas alguns computadores podem ser 32. Enfim, no caso aqui eu vou deixar como tá, e vou baixar a versão mais atual. Ele vai fazer o download aqui automático. O que que é o Library Office, né? O Library Office, ele é semelhante ao suite da Microsoft. Ele vai ter, basicamente, programas semelhantes, né, similares, do, da suite da Microsoft. Eu vou ter um editor de texto, editor de planilhas, um editor de apresentações. Então, assim, é uma suite completa, a gente vai fazer o download, porque a gente vai precisar, tanto, ah, nessa primeira parte, como nos outros, nas outras partes, né, a gente vai aprender três dessas ferramentas. Então, por isso que eu tô passando aqui o download. Tá terminando rapidinho, dependendo da sua internet, mas ele não é tão grande. E a gente vai ver aqui como é que instala. Beleza, clico nele, ele vai abrir uma caixinha, né, uma janela, essa caixinha se chama janela, e você vai clicar em executar. Muito simples, clica em próximo. Aqui, caso você já tenha alguma experiência, você pode personalizar, por exemplo, se você não quer instalar todas as, todos os programas que vão vir aqui dentro, você pode colocar personalizado. Ah, não, quero logo tudo, porque eu não sei. Então, usa a típica, tá? Eu deixo sempre o atalho de inicialização, né, mas eu deixo desmarcadinho aqui, carregar, quando eu inicializo o sistema, porque primeiro, você sempre que ligar o computador, ele vai estar carregando, e não é sempre que você vai utilizar. E se você clicar, ele vai fazer esse carregamento em outro momento. Então, o mínimo de coisas que tiver na inicialização, melhor, o computador fica mais rápido na sua inicialização, tá? E então, o mínimo de coisas que tiver na inicialização, tá? Pronto, concluí aqui E agora, onde é que ele vai estar, né? Aqui, quando você clicar em todos os programas, ele vai estar aqui, ó LibreOffice E aí vai ter vários arquivos Qual que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o Writer, que é um editor de texto, tá? Quando você passa aqui o mouse, ele até te diz, ó Cria, edite textos, imagens em cartas, relatórios, documentos e páginas E páginas, vamos lá Cliquei aqui Pronto Ele é bem semelhante ao Word, tá? Só que ele vai ter algumas coisas diferentes do Word A própria interface, ela é um pouco diferente Você vê as figurinhas são diferenciadas Algumas coisas não estão, assim, tão claras, tá? A gente vai ter algumas coisas diferentes aqui Eu leio, acho que é um pouco diferente De início Uma coisa que eu Acho que seja necessário saber É Utilizar o Arial Você pode mudar aqui a letra Eu utilizo bastante o Arial Porque ele é padrão E do tamanho 12 Pra fazer qualquer tipo de texto Artigo Ou Não sei Os textos que a gente utiliza no nosso dia a dia A gente pode deixar Arial Ou Times New Roma Ele também é muito utilizado São as duas letras que São mais utilizadas, né? Eu gosto mais da Arial Acho muito clara Tamanho 12 Aqui a gente vai colocar o nome Aqui eu digitei meu nome Eu vou centralizar esse nome Aqui nessa parte Você pode ver os alinhamentos do texto Tá? O que é justificado? Ele vai ficar Vai tentar ao máximo Deixar reto na lateral direita Esquerda Alinhado à direita Ele vai puxar aqui Vai de início aqui pela direita É muito utilizado Quando você está usando como título Por exemplo Vou dar um exemplo aqui O que é justificado? É muito importante É muito importante matemática e educacional então opa pronto tem algumas coisas diferentes, você viu que abriu uma nova tela, bem rapidinho aí, é porque eu usei o ctrl n que no word é ctrl n para deixar em negrito e aqui ctrl n abre uma nova tela aqui a gente pode botar o ctrl b ctrl b vai fazer a mesma coisa ele utiliza a função como black e não como negrito então ctrl b ele vai deixar pretinho ou então você vem aqui também aqui você pode modificar as letras colocar taxado aqui é muito utilizado para fórmula quando você vai colocar alguma coisa que você tem que colocar abaixo você pode colocar sublinhado itálico, enfim quando você passa o mouse por cima da função que você quer ele vai mostrar o atalho no teclado nos que tiverem atalhos nesse caso a gente utilizou dois tipos de de formatação de alinhamento nesse primeiro eu estou centralizado esse aqui eu já estou alinhado à direita em um artigo ou num documento ou num texto ou num relatório a gente sempre vai ter vários alinhamentos de acordo com o que é a informação por exemplo aqui é uma capa simples eu poderia ter aqui no final da capa aqui no final da capa aqui no final da capa assim vamos diminuir aqui o zoom ah, mas não está centralizado não está bem no meio você pode descer aqui opa subi a data esse aqui pode descer um pouquinho pronto ficaria mais ou menos assim ficaria uma uma capa razoavelmente elegante tá enfim então isso para saber que nós temos vários tipos de alinhamento e que esses alinhamentos eles vão se adequar ao tipo de coisa que eu estiver fazendo o tipo de documento que eu estiver criando deixa eu aumentar aqui o zoom novamente quando você lida com um documento muito grande o zoom é muito útil então agora a gente vai inserir uma tabela aqui ó pela tabela você pode inserir do jeito que você achar melhor a gente aqui vai fazer um vai ter um título vamos colocar aqui aqui centralizei aqui então eu posso utilizar a data aqui vamos vamos colocar data de hoje opa aqui a gente pode deixar centralizado ah mas eu queria centralizar tudo não queria por linha por linha quando aparecer essa setinha preta vocês estão vendo ela mais grossinha você vai selecionar a coluna tá e outra coisa também que é importante você saber você pode centralizar a coluna completa aqui também você pode excluir essa coluna por exemplo excluir coluna você excluiu a coluna que a gente vai deixar porque a gente vai precisar eu posso excluir linhas às vezes a gente tem uma dificuldade de excluir linha clica com direito excluir linhas porque às vezes a tabela não deixa a gente excluir às vezes você deleta mas não deleta tá então você pode utilizar o mouse para fazer essa exclusão ah para criar linha também você pode utilizar o tab no teclado o tab é essa essa tecla que está em cima do caps look é uma tecla que tem uma setinha de vai e volta e aí você vai utilizar ele vai criando linhas colocou aqui no final dá um tab ele cria uma nova linha para evitar de você estar sempre editando ah eu quero inserir linha eu quero inserir linha então você pode utilizar o tab que ela vai criar de forma simples então essa é a criação de uma tabela simples a gente poderia colocar a tabela com um pouco mais de cor aqui você pode por exemplo modificar essa tabela vamos aqui modificar um pouco a tabela opa não era isso que eu queria a gente pode modificar essa tabela a gente pode botar ela de com linhas diferentes vamos aplicar aqui ó para ela ficar diferenciada posso utilizar o laranja ou o azul enfim eu posso modificar essa minha tabela posso modificar a minha cor também posso pintar posso enfim vai da criatividade de cada pessoa e com a necessidade também ah outra coisa interessante aqui do do writer é que aqui dentro do próprio arquivo você vai ter uma forma diferente de salvar ele como pdf lá dentro do word você salva como pdf aqui você vai ter uma função diferente você vai ter exportar como pdf tá você clica em exportar e aí ele vai me perguntar se eu quero em pdf se eu quero todas as páginas enfim eu vou poder configurar o que que eu quero exportar daqui disso aqui tá e que vai ter várias informações sobre posso inclusive exportar com senha ah não quero que ninguém utilize o meu material posso colocar uma senha mas a gente não vai fazer isso agora tá eu vou só clicar em exportar e ele vai me perguntar onde é que eu quero salvar aqui eu vou salvar na desktop ah o que que é desktop não to falando mais de palavra em inglês desktop é nossa área de trabalho tá aqui eu vou colocar na área de trabalho nesse curso a gente vai ter um bocado de palavra em inglês que na computação a gente não tem como fugir muito disso não na área de trabalho pronto salvei como um plano de aula que é só um esboço claro mas só pra você ter uma ideia se por exemplo você tivesse que é que é muito utilizado inserir coluna direita se eu quisesse coloquei aqui o que que eu iria utilizar de material também poderia então eu posso incluir colunas posterior e posso excluir posteriormente as colunas excluir coluna ah mas ficou diferente é inclusive eu posso redimensionar aqui opa ó aqui esse tracinho que vai fazer a minha linha andar pronto então eu posso redimensionar a minha tabela posso aqui por exemplo ficou muito larga ficou muito estreita posso também tá modificando então essa tabela ela pode ser modificar modificada ah mas a a instituição que eu trabalho eu preciso também inserir figura pra inserir figura vamos pegar aqui um brasão do governo pegar aqui do governo do estado cliquei com a direita aqui vou salvar a imagem como pode ser na área de trabalho pronto salvei lá beleza opa ainda tá terminando pronto tá salvo deixa ai quero inserir isso aqui na minha tabela como é que a gente vai fazer né primeiro você tem que clicar aqui fora dar um ESC aqui dar um ENTER pra ela descer essa tabela ficar móvel você pode inserir aqui imagem essa essa inserir figura você pode fazer tanto aqui como aqui na aba inserir sempre que você quiser inserir alguma coisa vai estar na aba inserir tá imagem ou gráfico ou caixa de texto anotação tabela tudo vai estar aqui aqui a gente vai inserir uma figura a gente vai para a área de trabalho pronto o brasão esse brasão a gente pode redimensionar também pra ele ficar menor tá pronto e ai você pode colocar um título aqui ele tá centralizado mas eu poderia arrastar ele por exemplo pra direita deixar menorzinho colocar o texto aqui do ladinho o nome da escola enfim isso vai essa customização ela vai de acordo com a necessidade então uma coisa que eu particularmente acho chato é porque cada vez que eu termino isso aqui opa ficou aqui ó vocês estão vendo que a imagem sobrepondo uma outra né interessante que não sobreponha ou então a mais importante fique por cima se eu for pegar lá o documento em PDF eu não posso alterá-lo tá ele vai estar inalterado então pra eu salvar esse novo documento eu tenho que de novo vai lá salvar exportar como PDF exportar e ai eu vou colocar em cima e vou ter que substituir por que que eu digo que isso às vezes é chato? porque às vezes você perde alguma informação que às vezes você queria manter então consiste essa nossa aula até mais vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá